Chacare que dorme vira polo Larga tu que brecha e vira polo Arrasbe, sobe, passa e tapa o chefe Joga shot em troca de lolol E o palio pega na rua de bode O trote faz iluminação E os boys tudo cortando de giro E a spade joga a bunda na frente do megatron E a spade cantinho Trombei logo, logo que ficou de ideinha Lá no insta da cunhada Pago de bandido na internet Mas na rua só ficou de gaguejado Só ficou de gaguejado Leve faz ideia, checkmate Vira exemplo na quebrada Eu Saio de pião com a minha bequinha preta Ela na garupa leva por semana Água de bandido é royal Salud, mas cheiro o copo da primeira Lama, pensei que essa vida não me leva Longe, mas vivo do jeito que eu quero Mano, eu compro tudo que eu quero Tenho todas as razes que eu quero Esperar É Acendi pião lá na quebrada Deixei a fiel, resgatei o alto Pra cobrar umas deli Daquele comédia que vem Casa de glocada Tens horas da tarde Piou em goma e olha Eu nem tava aqui É que eu nem sei se hoje eu volto pra casa Um quarto desse doce Já me deixa high Out pra caralho Cê não sabe de nada É que às três da manhã Eu te caço Cê sabe que jacaré que dorme vira polo Larga tu que blecha vira pó E as beats sobe basta pro chefe Joga shot em troca de lulô E o vale pega na rua de bote O bote faz iluminação E os bote tudo cortando de giro E as bote joga a ponta na frente do megatron E eu só te cantinho E eu só te cantinho E eu só te cantinho Larga tu bit Shore Eu só te cantinho Eu e eu só te cantinho Eu e eu sei queilla É que eu vou dizer É que eu vou dizer Obrigado.